Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um episódio do InsiderCast. O poderoso efeito do triple bottom line, ou tripé da sustentabilidade, é uma mudança disruptiva e histórica. Agora as empresas são multi-stakeholders e precisam ter a sua visão de sucesso ampliada para além do resultado financeiro, unindo a esse primeiro mais dois pilares essenciais, o desenvolvimento ambiental e o social. Nesse InsiderCast, a gente vai mostrar o efeito desse poderoso triple bottom line nos negócios e trazer alguns casos de sucesso, como você nunca viu, e um tempero a mais nesse molho com o Breno Faro, que é CMO da Forever Lease. Ele já esteve à frente de uma das... Aliás, ele esteve à frente de uma das seis startups que estão fazendo acontecer em 2022 ainda, não só em 2021, quando falamos de diversidade, inclusão e impacto social, que é a Fashion Masks. Ele acumula também na bagagem experiências de impacto em grandes marcas, como a Malve. Breno, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. E aí, Bá, tudo bem? É importante dizer que hoje eu sou CMO e sócio aqui da Forever Lease, que é a maior companhia de D2C em beleza. A gente é bem focado em cabelo dentro do segmento de beleza do Brasil. E temos grandes desafios aqui do ponto de vista de crescimento e do ponto de vista de propósito, que eu acho que é o que a gente vai falar bastante aqui durante esse episódio. Com certeza a gente vai falar bastante. Conheço os produtos Forever Lease, que eu sou... Como quem está acompanhando pelo YouTube pode perceber, eu sou uma pessoa cabeluda, cabelos grandes, compridos e muito cabelo, né? Então, eu conheço bem a marca que a gente vai falar hoje aqui. E, Breno, eu já queria começar com um dado. Em média, 70% dos compradores que valorizam o propósito de uma marca e pagam um valor adicional de 35% dos compradores que... Aliás, desculpa. Em média, 70% dos compradores que valorizam o propósito de uma marca pagam um valor adicional de 35% do custo inicial para compras sustentáveis. Você acredita que o mundo de hoje é um caminho sem volta? As empresas devem se preocupar mesmo com esse triple bottom line que a gente falou lá no começo? Como que a gente tem esse equilíbrio entre o lado social, financeiro, ambiental? Você estava contando para a gente algumas coisas no bastidor, né? Que não vale só o discurso teórico bonito. Na prática, às vezes, a teoria é outra, né? Então, eu queria que você continuasse e introduzisse os nossos insiders a essa conversa. Oba! Como assim? Na prática, às vezes, a teoria é outra? Mas, enfim... Sobre o triple bottom line, que é a sustentabilidade empresarial composta pelo tripé social, ambiental e de governança, e respondendo também à pesquisa que você trouxe em relação ao consumidor, né? O consumidor está buscando, enfim, marcas que apoiam causas, marcas que, enfim, tenham propósito. É uma realidade que a gente vê, principalmente desse público mais jovem, enfim, que está entrando agora no consumo, né? É uma realidade que a gente vê do público mais jovem. E acho que... Assim, a relação do caminho sem volta é uma coisa que a gente tem bastante a discutir aqui, né? Que eu trouxe para vocês. Enfim, eu, Breno, particularmente, tenho uma forma de olhar a sociedade pela forma como é o meu comportamento mesmo, em relação às questões éticas, né? Em relação às companhias que eu gosto de comprar, em relação às companhias que eu gosto de trabalhar e formar também, fazer. Em relação também às pessoas com que eu gosto de trabalhar. Mas, não necessariamente, essa forma de trabalho, ela faz... Enfim, acho que a gente vai falar bastante da história, enfim, do que é o Triple Bottom Line, como isso começou, né? Isso começou lá na Eco 92, com um indicador que foi criado chamado PRI. PRI, são princípios para investimentos responsáveis. Isso veio, enfim, de fundos de investimento. E é importante falar também da relação de fundos de investimento, que é... Existem fundos que são passion funds, né? São fundos de universidades, fundos de professores, e fundos... Existem diversos fundos que preferem a tese desses investimentos responsáveis, que tenham causa social. Falei com vários fundos durante a minha história empreendedora, e existem fundos que não, existem fundos que são mais capitalistas, que gostam de maximizar resultado, e que não têm muito interesse por essa tese de ISD. E o que a gente estava falando, Backstage, acho que a gente vai aprofundar, é que não é porque você tem uma agenda ISD forte que a sua ação vai valer mais, né? A gente tem casos de empresas chinesas, nós temos casos, enfim, da própria Zara mesmo, e fashion, né? Temos casos também de companhias que investem bastante em ISD e passam por problemas hoje, enfim, do ponto de vista de mercado, mas acho que a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. E, sim, é verdade que o consumidor vem buscando cada vez mais marcas com propósito, marcas que entendam o seu papel, enfim, na sociedade como um todo. É um dos temas que a gente costuma abordar bastante aqui no InsiderCast, né? Essa questão do ESG. E a gente vai aprofundar muito com você. E, para isso, Breno, eu vou trazer aqui para a roda mais duas pessoas lindas, maravilhosas, não tão cabeludas quanto eu, mas que gostam muito dessa questão humana que traz o ESG. Primeiro ele, o pai das luzes do InsiderCast, o rei de toda a Baixada Santista, litoral e adjacências, que está o quê? Um pouco mais bucólico, porque voltou do interior, né? Será que ele vai mudar? Vai nos deixar? Cleiton Lúcio, conta para a gente a sua experiência nas férias. Como é que foi passar um tempo ao ar livre ouvindo o canto dos pássaros, que não são os pombos de Oz? Nossa, lá tinha vários, viu? Caramba! Tinha bastante passarinhos lá, mas, olha, o interior é bom, mas por uma semana, assim, um final de semana é legal. Mas depois de uma semana, você já começa a pensar, caramba, né? Que saudade de um ar poluído, de um trânsito, de um engarrafamento. Então não se preocupe. Eu só vou para o interior para descansar um pouquinho, mas sempre eu estou por aqui. Olha, a sustentabilidade fazendo parte do seu, das suas férias. Não tem que buscar poluição, não. Você tem que buscar qualidade de vida. Poluição deixa que a gente resolve, né? Tenta minimizar, tenta mudar esse mundo. Mas o quê? Temos também ele, o pai das pautas do Insidercast, o nosso menino de ouro de Oz, que ele, sim, vem sempre o quê? Nas asas dos pombos. O Fabio Liberta, está por aí? Ô, Pabá, poxa, Cleiton, prazer receber vocês aqui no Insidercast, né? Breno, prazer recebê-lo também aqui nesse Insidercast. Já estou brincando aqui no... Estou em ritmo de férias aqui no Insidercast. E, olha, estou muito feliz porque eu vi o Cleiton de Raider e Meia, em meio ao sítio, em meio à natureza, né? Do interior paulista. Eu achei aquilo muito interessante na nossa call. Sério? É o tio, né? É o tio do rolê. O tio do rolê feelings aqui. Mas, gente, vamos parar de baboseira. Vamos chamar novamente aqui o Breno para a conversa, para que a gente fale mais sobre a pauta, que é o que importa, né? O que importa é puxar a porta. Breno, eu queria já te fazer uma pergunta. A gente vai trinchar um pouco desse modelo, desse tripé de sustentabilidade. Mas muitas empresas falam que aplicam, mas não aplicam na realidade, né? No fundo, no fundo, esse grande tripé. Com base na sua experiência aí de várias startups, vários negócios sustentáveis, quais são os maiores desafios da implementação de modelos de negócios como esse? Modelos de negócios que tenham esse tripé sustentável? Bem, posso falar da nossa última experiência, né? Que foi, enfim, a Fashion Masters. A gente fez uma... Em meio à pandemia, a gente enxergou que muitas oficinas de costura estavam paradas. A gente não tinha mais produção ali de roupa, né? O fashion parou durante um bom tempo, principalmente naquele começo de pandemia. Então, a gente fez uma verificação ali em conjunto com a Malve, né? Enfim, que nos apoiou durante o projeto inteiro. que as oficinas de costura estavam paradas e como a população iria utilizar máscaras de tecido, a gente teria uma oportunidade de atender, principalmente costureiras da periferia, que estavam mais desassistidas. Então, falando dos desafios de você ter, enfim, uma empresa que valoriza a questão social, que valoriza a questão ambiental, sem perder a sustentabilidade financeira também, a gente tem o desafio de tornar isso realmente uma coisa equilibrada, né? Eu costumo dizer que a empresa que equilibra bem esse tripé não é a empresa que cuida melhor da natureza, não é a empresa que divide mais os seus lucros, enfim, com os seus colaboradores ou que faz mais ações sociais, mas também não é a empresa que maximiza mais os seus lucros. É uma empresa que consegue equilibrar os três pontos de forma que ela consiga entregar um resultado bom para a sociedade. Então, é, a gente teve vários desafios nesse nosso negócio no ano passado. Um dos desafios foi trabalhar bastante com ONGs, né? Enfim, a gente tem organizações que são sérias e organizações que não são sérias. Outro desafio é você ser competitivo do ponto de vista comercial, mesmo você olhar ao mesmo tempo para o seu... Para quanto você está pagando para aquela pessoa, entendendo se ela está trabalhando muito mais numa carga horária que ela não deve trabalhar, ou que deve trabalhar, principalmente porque, quando a gente olha o mercado, o mercado não tem essas práticas, né? E também não é todo consumidor que prefere, enfim, comprar um produto com uma causa social que tenha, enfim, esse tripé equilibrado. Muitas vezes a gente tem consumidores que preferem muito a questão promocional, a questão do preço, que não enxergam, né? Enfim, que quando a gente está pagando muito barato por uma determinada peça ou por um determinado produto, essa conta está vindo, enfim, ou do ponto de vista de uma estratégia, né? Que atrapalha o mercado do ponto de vista financeiro, ou de alguma determinada exploração social, ou até de uma exploração ambiental, né? Então, enfim, esse é o desafio. O desafio é equilibrar isso de forma que você seja competitivo, você entregue resultado, e você entregue o que você pode fazer de melhor para a sociedade. Sensacional, Breno. Entregar o melhor sem prejudicar outras pessoas, né? Breno, e por onde começar a implementação do Triple Bot Online? A estratégia deve começar pela liderança e pelas pessoas? A estratégia tem que começar pela liderança e pelos stakeholders. Acho que eu falei aqui no início, a gente vai falar mais, né? Acho que a gente vai aprofundar mais. Mas é aquilo, né? Hoje a nossa liderança olha bastante para questões de propósito. A gente tem um fundo de investimento porque eu até brinquei com um dos sócios do nosso fundo. Ontem a gente estava conversando no nosso grupo do Conselho, e na Forever Lease a gente conseguiu o selo da PETA, de Cruel Free, né? A gente não testa em animais, e a gente conseguiu esse selo. E a gente compartilhou lá no nosso grupo de WhatsApp do Conselho. E uma das pessoas do Conselho mandou três corações. Ela não costuma, o Rafa, né? Ele não costuma mandar corações nos nossos papos, e eu mandei assim, mandou até um coração e um KKKK, né? Então, enfim, hoje, na nossa companhia, o fundo que investe na companhia, enfim, ele tem essa consciência do impacto no meio ambiente, do impacto social. A gente está desenvolvendo muitas coisas na Forever Lease em relação a isso, seja em melhoras para os nossos colaboradores, seja, enfim, coisas relacionadas ao meio ambiente e também de governança, de transparência, dentre outras coisas mais. Mas é o que eu disse, não são todas as companhias, não são todos os fundos de investimento que olham para esse tipo de coisa e não é necessariamente porque... Não necessariamente uma empresa que olha vai ter melhores resultados. Então, é isso. O Breno, agora a gente vai parar um pouco a pauta sobre Triple Bottle Online para saber um pouco mais do Breno, né? Para quem não está acompanhando o vídeo, está só ouvindo o áudio, o Breno é um rapaz bem jovem, com muita experiência na bagagem, então eu queria saber, além de tudo isso, de tudo que você já construiu profissionalmente, quais são os planos para o seu futuro? O que você gosta de fazer enquanto não está dentro do escritório? O que o Breno faz quando desliga a chavinha, manda corações, manda cacacás? O que é... Quem é o Bruno por trás do CMO? É Breno, é Breno. Ai, desculpa, 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 peça desculpas, fico brava também quando me chamam de Débora em vez de Bárbara, mas está tudo... Bruno e Breno ainda é uma palavra, uma letra só, né? Desculpa, Breno. Nada, parecido. Bah, o que eu gosto? Eu gosto de praticar esporte, jogar futebol, jogar futebol, gosto de ir para a praia, gosto de encontrar meus amigos, gosto de rir para caramba, gosto de levar uma vida leve, gosto de me divertir no trabalho, e eu me divirto muito aqui na Fora Verde, sempre me divertir, eu gosto do meu trabalho mesmo, gosto das pessoas, enfim, com quem eu trabalho. Então, é... Eu não divido muito a minha vida, porque eu gosto de me divertir em todas as coisas que eu estou fazendo, e esse é o Breno, esse é o Breno, eu gosto de lutar também, pratico jiu-jitsu, gosto de correr, enfim, gosto de viajar, né? Uma pessoa normal, Bah, um mero habitante do planeta Terra. Os pratinhos estão todos equilibrados, o seu alto, triple, bottom line, life, está tudo ok. Gosto de estudar também, gosto de ler bastante, enfim, gosto de estar com pessoas inteligentes como vocês, aprendendo, então, é isso. Não, assim, é claro que de vez em quando a gente desequilibra um, né? Principalmente, relacionamento, Os relacionamentos, às vezes não, tem uma complicação, mas, enfim, o trabalho é voltar e equilibrar de novo, né? É como na empresa, né? O equilíbrio do tripé também é difícil, você ir ao encontro do lucro da empresa, ao bem-estar ambiental, social, de governança, né? Esse que é o caminho, com a gente é a mesma coisa, a gente conseguir moldar, né? O nosso espírito para trabalhar, de uma forma adequada, um tempo adequado, para ter o lazer, para ter o tempo com a família, é realmente desafiador. E a gente quer aprender um pouco mais com você, Breno, sabendo um pouco mais de cases, né? Casos de sucesso. Eu tenho certeza que você tem se inspirado muito, você falou que lê muito, né? Sobre diversas empresas, diversos cases, e quais são os cases de sucesso que você mais gosta, que mais você se espelhou, tanto internacionalmente como nacionalmente, nesse quesito do tripé de sustentabilidade? Fábio, vou esquecer, vou esquecer companhias, vou falar as que estão mais próximas da minha, enfim, do meu último ano, né? Que eu vi fazendo bastante, principalmente, a gente teve um momento de pandemia, estamos num momento de pandemia, enfim, de alta de casos de Covid, então, a gente teve empresas no ano passado que fizeram bastante coisa pela sociedade, o Itaú foi uma delas, né? O Itaú, enfim, o Banco Itaú, ele foi muito, foi muito firme na questão da pandemia mesmo, fizeram um projeto de máscaras lá, envolveram as mulheres lá da Rede Mulher Empreendedora, a gente esteve muito próximo desse projeto com as ONGs, a gente viabilizou tecidos e conversou sobre tecido pra caramba, então, o Itaú foi uma companhia ali que agiu no Brasil, né? No Brasil e em pandemia a Gil teve bastante teve bastante trabalho social aí nesse último ano e em fashion, a Malve, é difícil não falar da Malve quando a gente fala de moda, a Malve é uma companhia, enfim, que faz, que tem muita ação social, que tem muita ação relacionada ao meio ambiente, enfim, é o Dins que economiza, é um dos, é o Dins que economiza mais água no Brasil, é um dos que economizam mais no mundo, é, a gente teve relacionamento com o VAC, enfim, o pessoal da Suzano também falou bastante com a gente ali sobre essa pauta de sustentabilidade no ano passado, eu falei com a BR, eu vou falar também, a BR Distribuidora comprou com o nosso projeto no ano passado mais de um bilhão de máscaras, eu acompanhei de perto também, enfim, o Gustavo lá da BR, o time de compras, o time de marketing, o Mall, Vinícius Mall, também de comunicação, eles sempre tiveram muito disponíveis para nos ajudar em relação à pandemia, eu vi que eles fizeram com a comunidade ali no entorno, sabe? então são casos que estiveram muito próximos, estiveram próximos da gente, de mim ali, que eu trabalhei com essas empresas, e a gente trabalhou, a gente também trabalhou com empresas que a gente teve muito, a gente estava conversando aqui antes de entrar, a gente teve muita mídia no ano passado com o projeto de máscara que nós fizemos, muitas companhias entraram em contato e a gente percebeu que o que elas queriam mesmo era a visibilidade do negócio que a gente estava fazendo naquele momento, enfim, ok também, é o que eu falei, não tenho, não tenho, eu entendo a companhia que, enfim, quer maximizar seus resultados, entendo a companhia que, enfim, tem a sua pauta ISD, a minha forma de olhar o mundo é diferente, eu prefiro, eu prefiro trabalhar e estar em companhias que olham para a questão do propósito, mas eu também tenho, eu sei, enfim, tenho a responsabilidade de entender que não é porque a gente faz isso que a gente vai, que a gente vai ser o cavalo vencedor, que a gente vai ser a empresa que o papel vai valer mais. Breno, e além dessas histórias que você contou, para estimular ainda mais as pessoas a conhecerem o Triple Moto, na sua trajetória, quais foram os maiores aprendizados na aplicação dele? Na aplicação do equilíbrio ali, do equilíbrio entre as três coisas, acho que eu falei um pouco sobre isso aí no episódio, é de fato você, é de fato você, quando você faz, quando você faz projetos, projetos, enfim, com organizações sociais, muitas vezes, muitas vezes a gente tem ideias de alguma coisa, por exemplo, ano passado a gente tinha uma ideia de desenvolver, do ponto de vista social, uma dinâmica industrial completamente descentralizada, e a gente entendia que do ponto de vista social era o que funcionaria melhor, porque a gente ia conseguir, enfim, negociar o one-on-one ali com todas as colaboradoras que a gente tinha do ponto de vista de costura mesmo. e a gente entendeu que em pouco tempo, porque a gente começou a receber a nossa logística com muito volume, e aí é o que eu estou falando de equilibrar, porque às vezes você dá muito valor ao social e, enfim, isso, e você abre mão de um volume, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de competitividade de mercado. O que aconteceu? A gente, no ano passado, vendeu mais de 8 milhões de máscaras. Você imagina, nesse volume, a gente fazer controle de qualidade de forma descentralizada. Chegava na nossa logística um monte de produto e a gente, os produtos que não tinham uma qualidade boa, a gente não conseguia entender de onde ele tinha vindo. Então, é, com o tempo, a gente começou a criar grupos, enfim, muito encorado também num conceito que é bem antigo de bairros sustentáveis, de tentar trazer para uma localidade a renda para aquela localidade, enfim, com grupos de pessoas e com uma liderança dentro desse grupo de pessoas. Aí também, de novo, sobre a questão do tripé, a gente tem legislação no Brasil, tem, enfim, leis trabalhistas. Então, como é que a gente desenvolve um projeto desse, com grupos, com mulheres, mas que esteja também de acordo com as leis que a gente tem no nosso país. Então, é, do ponto de vista ambiental, como é que a gente compra, né, enfim, de um fornecedor? A gente escolheu bem esse parceiro que ia nos apoiar no projeto. O Grupo Malve foi um parceiro nesse sentido, um parceiro de, enfim, que fez um negócio com a gente a quatro mãos, né? Então, é, a gente procurou bem esse parceiro naquela época. E, mas, enfim, como é que busca esse parceiro também que, hoje, né, falando de Forever Lease, não teste em animais, que utilize, enfim, produtos, produtos, é, produtos que não agridam o meio ambiente. E como é que a gente, como é que a gente valoriza os nossos colaboradores? Como é que a gente, como é que a gente trabalha do ponto de vista de, de comunidade mesmo, né? De entender, a gente está, a gente está no mercado de beleza, mercado de autoestima, como é que a gente, como é que a gente trabalha, enfim, a autoestima dessas, dessas mulheres que compram com a gente, sem perder a nossa competitividade, enfim, o nosso volume. Nós somos uma, hoje, um dos dez maiores e-commerce do Brasil, é, nossa companhia tem uma vocação digital enorme, uma companhia muito veloz. então, falando do ponto de vista de equilíbrio, Clayton, te respondendo, te trouxe case, te trouxe uma coisa real ali, enfim, de uma experiência do ano passado e trazendo hoje o nosso desafio é uma coisa que a gente olha todos os dias, né? Todos os dias a gente olha como é que a gente vai fazer a nossa companhia mais social, como é que a gente vai cuidar mais, enfim, das questões ambientais, como é que, ainda assim, a gente consegue entregar bons resultados e não perder competitividade no mercado. Breno, você falou ao longo do episódio e agora até nas suas parcerias, né, comerciais ali, sobre propósito, né, inclusive ter parceiros com os mesmos valores, os mesmos propósitos, as mesmas visões. Queria saber de você, agora focando na Forever Lease mesmo, o que mais te motiva nesse teu novo desafio de estar à frente da Forever Lease e como é que, de fato, você torna ela ainda mais marca de propósito? É, a Forever, assim, o que, do ponto de vista do desafio da companhia, o que me desafia bastante é que é uma marca muito adorada, né? A gente tem produtos também muito adorados, como desmaia cabelo, como banho de verniz, tão, assim, o que eu adoro aqui dessa companhia é que a gente faz acontecer mesmo. A gente aqui olha para as coisas e desenvolve as coisas muito rápido, tem planos do ponto de vista de crescimento bem ambiciosos, sabe? E tem a possibilidade de desenvolvê-los aí ao longo desse... Eu acabei de sair de uma reunião porque a gente estava pensando em linha de produtos, como essa linha de produtos vai conversar com influenciadoras, não é uma coisa que eu posso falar aqui abertamente, enfim, porque faz parte da nossa estratégia, da estratégia que a gente vai desenvolver, até de PR, tem muita coisa, enfim, a Dani aí que está nos assistindo em primeira mão, né? A gente vai conversar bastante coisa com ela em relação a isso, a gente acabou de sair de uma reunião, enfim, com o nosso time de comunicação para a gente pensar e saiba que essa coisa das pautas, enfim, das pautas que a gente está discutindo como sociedade estão muito presentes no que a gente está falando aí do ponto de vista estratégico para a companhia. Então, motivação aqui não tem como faltar porque a gente cresce para caramba, a gente tem um baita clima, a gente cuida das pessoas, a gente cuida do meio ambiente, a gente está olhando para pautas que, enfim, são importantes para a sociedade. Então, o que mais me motiva é que a gente tem oportunidade de fazer isso tudo aqui. Então, é... E por que a gente tem oportunidade? Voltando para uma primeira pergunta que vocês fizeram, porque os nossos stakeholders valorizam essas coisas. Então, é... E é isso que a gente tem que ter em mente, assim. não é todo stakeholder que valoriza, não é todo fundo que, enfim, tem isso como tese. É... E... E... E ok também, assim. É... A gente... Não é porque esses fundos não têm isso como tese que... Não é porque várias empresas não têm isso como tese que elas também não vão entregar resultado no mercado. É... Agora, eu gosto de trabalhar em companhias que olham para essas pautas do ponto de vista, enfim, da minha... Da minha questão pessoal. Eu sou... Eu sou uma pessoa, enfim, que tem poucos... Tem poucas coisas, né? Que não consome muito. É... Você tem ideia? Eu morava... Eu morava no Rio, fui morar... Fui morar um tempo em Lençóis Paulista para estar mais perto da nossa... Da nossa sede. Voltei... Vim morar em São Paulo, fui para Lençóis, voltei para São Paulo agora. e tudo que eu tenho cabe no mamãe. Meus amigos me zoam, né? Me zoam, porque, cara, como é que você pode ter esse guarda-roupa, sabe? Então, é... É uma coisa que faz parte de mim. Então, eu gosto de estar em projetos que a gente possa, enfim, desenvolver coisas nesse sentido. É... A gente vem aí, a gente vem aí com o público jovem, Cada vez mais jovem, dando valor, como a gente falou também, a essas causas sociais. Mas é isso, a gente não pode perder de vista, enfim, a gente tem vários casos aí, a gente tem o Rana Plaza, né? Que foi aquele prédio que caiu com vários, enfim, vários funcionários da moda, trabalhando para várias grandes grifes, né? Que é um caso marcante. A gente, inclusive, o Fashion Revolution, ele comemora, comemora, enfim, a semana do Fashion Revolution na semana do dia que o Rana Plaza caiu. A gente tem as empresas chinesas, esse advindo das empresas chinesas, com pouca transparência, né? Enfim, com pouca... Sem entender também como é que eles conseguem, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista social, sabe? Sendo do ponto de vista ambiental, fazer esses preços como eles fazem. Então, enfim, e crescem de uma forma vertiginosa, crescem de forma exponencial, do ponto de vista de receita, faturamento. Então, a gente tem... No Brasil, a gente tem vários casos de companhias que passam dificuldades e que têm isso de forma verdadeira, né? Tem essa questão do ISD de forma verdadeira. Isso não vai fazer que você não passe dificuldades, que essa ação necessariamente vai valer mais, mas é um indicador que vários investidores e fundos de investimento olham hoje em dia, como eu falei também anteriormente, depois que a ONU ali, né? Definiu a questão do TRI, que são os princípios de investimento responsáveis. Poxa, Breno, você fala com muita propriedade. Quem não está assistindo aqui o podcast, o Breno é um jovem, ele tem menos de 30 anos, só que ele tem uma experiência gigante, porque a gente acompanhou aqui um pouco do currículo dele. Ele já passou por Hyundai, Pepsi, Embratel, pela Marvel, que ele já falou, pelo Flamengo e pela Gafisa. Então, já foram muitos desafios na vida e na carreira do Breno. E é justamente essa pergunta que a gente gostaria de fazer para você, Breno. A gente costuma não só ver o Salão de Vitórias, os nossos convidados, mas a gente gostaria de aprender com os desafios, os tombos que você levou durante essa sua jornada por várias grandes empresas. Queria que você passasse um pouco dessa sua experiência para a gente, para a gente aprender junto aqui com os insiders, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais ao longo da sua trajetória. Fábio, essa pergunta... Posso contar as de hoje ou você quer só as de hoje? Eu acho que já cabe aqui na nossa agenda. Mas, enfim... Cabe. Tem as coisas mais marcantes durante a nossa história. Enfim, eu sempre dei... Você falou de todas essas companhias. Eu atendi todas essas companhias por uma empresa que eu tinha, por várias empresas. atendi várias outras. Você deu alguns nomes aí, mas eu, em e-commerce, trabalhei com mais de 50 marcas e varejo e grandes marcas do nosso país. E os desafios... Acho que, como você falou, eu tenho 28 anos. Um grande desafio sempre foi a questão da maturidade, de refrear a maturidade ao longo de todo esse tempo. Eu sempre estive envolvido desde... bem jovem, comecei a trabalhar com e-commerce, tinha 13 anos de idade. Então, como é que a gente... Como é que, enfim, você passa a ter responsabilidade e, enfim... E dentro dessa responsabilidade, você cria a maturidade para lidar com tudo isso. Foi um dos meus primeiros grandes desafios, sabe? Do ponto de vista profissional. Tive desafios em relação a... Em relação a fundos, né? A gente sempre trabalhou com startups, com tecnologia, com e-commerce. Então, a gente captou dinheiro e precisou captar dinheiro e precisou lidar. Eu sempre tive na minha carreira que lidar com fundos de investimento. E nem sempre você consegue entregar, enfim, aqueles resultados que você precisa entregar. Nem sempre você faz a melhor rodada de investimentos. Nem sempre você consegue fazer a rodada que você quer fazer. Às vezes, as coisas não dão certo mesmo. Às vezes, você trabalha, 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 enfim, por questões de mercado, por questões de volume. porque você não viu uma coisa ou outra naquele determinado momento que você realmente não acerta. Como é que você volta, né? Como é que você volta, enfim, do ponto de vista do que... Acho que o segredo é você fazer, errar e voltar rápido. No último ano, a gente teve muito... Eu falei de vários erros aí em questões de descentralização. A gente ia mandar produtos para o supermercado no ano passado. São coisas que estão até bem recentes. Mas, enfim, tem erro todo dia. a gente ia mandar o produto para o supermercado no ano passado. A gente pensava que esse produto, enfim, passasse para o intermediário para ele colocar as nossas embalagens, as nossas etiquetas. Pô, a gente, no meio do processo, a gente perdeu o seguro da carga e era um seguro alto, enfim, de um produto como máscara naquele momento que era, enfim, naquele início de pandemia ninguém tinha máscara, né? Então, desafios em relação a produtos que a gente lança às vezes na certa, campanhas que a gente lança às vezes na certa, ano passado, eu fiquei com 70 mil clientes em atraso porque a gente lançou uma pré-venda da linha antiviral e essa linha antiviral, ela, enfim, a gente teve um problema com a fábrica e a fábrica fechou porque o Covid disparou, então a gente vendeu para caramba e teve que lidar com toda essa crise. Então, o Fábio, enfim, fora hoje, os de hoje, os de ontem, os de amanhã em relação a pessoas... Desafio que não falta. Exato. Tem muito erro, cara, na minha trajetória teve muito erro, mas, enfim, eu posso dizer que eu aprendi com todos, não voltei a cometê-los. Legal, Breno. Realmente, esse episódio aqui deu para perceber que foram vários desafios e que o setor que você se propôs a trabalhar é um setor que é muito desafiador, mas também muito prazeroso. Infelizmente, nós estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, eu gostaria de te pedir um recado final para os insiders e também as suas redes sociais para que eles possam entrar em contato com você. Beleza, Cleiton, foi um prazer estar aqui com vocês. As perguntas todas muito interessantes, eu adoro falar sobre esse tema. O recado final que eu dou para as pessoas, o recado final é uma coisa, enfim, né? É uma desquedida. É. Mais um até logo, né, Breno? Você vai voltar aqui no Insidercast. Excelente, excelente. Mas, assim, do ponto de vista do nosso tema, o Cleiton, eu acho que a gente tem que fazer o máximo... A gente tem muita desigualdade social no nosso mundo, né? Enfim, a gente tem problemas sérios ambientais, e, mesmo assim, enfim, a gente vive num sistema que a gente precisa fazer com que as coisas deem certo dentro desse sistema que a gente vive. Então, é... Eu acho que o recado final é que todos nós, como profissionais, como pessoas atuantes aqui em relação à sociedade, todos nós tenhamos responsabilidades em relação ao que a gente entrega, em relação ao... em relação ao que a gente entrega mesmo para a sociedade com o que a gente faz, né? Eu não quero viver num mundo, enfim, tão desigual como a gente tem. Eu não quero viver num mundo onde eu ganho cem vezes mais do que a pessoa que está do meu lado. Então, é... Então, é... Eu acho que... Esse é o recado, assim. O recado é que... Que a gente presta atenção em relação às nossas ações, em relação à sociedade que a gente vive e que a gente, dentro desse equilíbrio que a gente falou bastante, a gente consiga... A gente consiga agir da forma que a gente pode. E minhas redes sociais é... Todo mundo consegue me encontrar no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, com o arroba Breno com dois Ns, Poxa, obrigado, Breno. Obrigado por você poder compartilhar um pouco do seu tempo com a gente e também poder compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, viu? Foi muito legal esse papo, foi muito interessante, foi muito divertido também. Eu também gostaria de agradecer a Fernanda Galvão e a Daniele, que são as assessoras do Breno, que puderam proporcionar esse papo para a gente, que nos ajudaram aqui a fazer a ponte para ele vir para o Insidercast. E como insight final, eu tenho aqui o seguinte, a sociedade vem se tornando cada vez mais exigente, e mais e mais as empresas têm que encarar o grande desafio, que é fazer sempre o melhor que podem de maneira sustentável, ecologicamente e humanamente falando também. Porque, como o Breno disse, e eu acho que a maioria das pessoas já concordam com isso, o preço, ele pode ser importante sim, mas o como foi feito aquele produto também é muito importante. Às vezes, você pode ter um produto, como, por exemplo, uma camiseta de algodão, mas se ela foi feita com mão de obra escrava, não cai tão bem a cinta marca, entendeu? Porque você está, você acaba comprando um produto oriundo de exploração humana. Então, e as pessoas, elas querem mais e mais que as empresas sejam mais humanas o máximo possível. Então, as empresas, elas precisam tomar consciência disso. Boa parte das empresas já vem caminhando para esse novo, essa nova visão de negócios, mas ainda sendo desafio, infelizmente. Mas com calma e paciência e com mais pessoas como o Breno, nós temos certeza que as empresas vão se conscientizar com o tempo. Breno, muito obrigado novamente. Bá, muito obrigado. E Fábio, muito obrigado. E agora com você. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Bá. Breno, muito obrigado. Foi uma honra receber você aqui no Insidercast. A gente aprendeu demais sobre esse tema do tripé da sustentabilidade e o que está por trás também, como executivo. os seus desafios profissionais também foram de grande aprendizado. A gente costuma ver só o palácio de vitórias desses grandes executivos que a gente traz aqui no Insidercast, mas o quanto a gente aprende também com as situações de carinho, de esperança que eles trazem para a gente nos seus aprendizados também, nos seus tombos, isso que é mais importante. Eu vou ficando por aqui e vou mandar um recado para você em Insider e mandar um recado para a Bá Rodrigues. Bá, é com você. Obrigada, Fá. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Obrigada, Fá. Obrigada, Cleiton. Obrigada, Dani, que acompanhou a gente aqui nesse episódio. Peço desculpas agora que pelo áudio que não está tão bom quanto estava antes. Tive um probleminha técnico aqui. Queria muito agradecer ao Breno também. Agradecer vocês, Insiders, que acompanharam a gente aqui ao longo desse episódio que falou muito para mim sobre equilíbrio. Eu acho que o Triple Bottom Line vai muito de encontro com o equilíbrio que a gente precisa ter dentro da nossa vida mesmo. Não só como sociedade, mas como indivíduo também. Equilibrar os pratinhos como eu brinquei com o Breno ali no meio do episódio e eu acho que é isso que fica marcado para mim nesse episódio de hoje. Tão inspirador com alguém tão jovem e que tem tanto a aprender, mas que tem muito mais a ensinar, principalmente para a gente aqui que aprendeu muito com ele hoje. Então, eu queria agradecer mais uma vez a audiência de vocês, deixar aqueles recados finais. Se você curtiu o episódio, compartilhe, siga a gente nas redes sociais arroba InsiderCast no YouTube, no Instagram, no LinkedIn e se você tiver uma dúvida, sugestão, crítica, quiser fazer o seu podcast da sua empresa com a gente ou quiser patrocinar o InsiderCast, o nosso e-mail é contato arroba insidercom.com A gente se encontra num próximo InsiderCast. InsiderCast. Obrigado.